Olá, meu nome é Alex Bley, meu orientador é Nível Adriana. O tema do projeto é inventar difensões erosivas da sub-bacia Ribeirão José Pereira em monitoramento de sua evolução em imagens de satélites SPOT 4 e SPOT 5. O objetivo desse projeto é analisar o potencial das imagens SPOT 4 e SPOT 5 para assim identificar fensões erosivas na sub-bacia do Ribeirão José Pereira, localizado na cidade de Tajubá, Minas Gerais. Logo, foram realizados três mapas de uso e ocupação do solo. O primeiro mapa de 2002, utilizando SPOT 4, que apresenta 10 metros de resolução espacial. O segundo mapa de 2005, utilizando SPOT 5, que apresenta 5 metros de resolução espacial. E o terceiro mapa de 2010, utilizando SPOT 5, que apresenta 5 metros de resolução espacial. Aqui estão as áreas de uso e ocupação do solo. Vocês podem ver pela tabela, a vegetação desde a vegetação rasteira são áreas predominantes na sub-bacia do Ribeirão José Pereira. E o ano que apresentou o maior solo exposto foi o ano de 2005, que apresentou 1,85 quilômetros quadrados. O ano de 2002 foi o que apresentou o maior índice de capa e o maior índice de exatidão. Isso, tal fato, pode ser justificado, pois o ano de 2002 apresentou o menor número de classes. Apresentou 5 classes, em seguida, 2010, que apresentou 6 classes. Em 2005, apresentou 7 classes para a classificação do mapa. Conclui-se, então, que o número de classes e o índice de capa e a exatidão são em termos inversamente proporcionais. Conclui-se que o método é de grande valia para o monitoramento de processos erosivos em áreas maiores que 4.000 metros quadrados. E para a identificação de áreas menores, é necessária a visita a campo. Muito obrigado pela sua atenção.